E aí pessoal da Aerografia, André novamente aqui pessoal, é o seguinte, vou fazer um box aqui pessoal de um material muito legal cara, um material muito interessante, esse material é um material que eu confesso que eu já peguei ele nas minhas mãos né, tive a oportunidade de ter esse material, só que eu acabei vendendo esse material e depois cara, acabei meio que me arrependendo sabe, aí eu fui atrás desse material de novo, tá, vocês vão ver que material é esse, deixa eu ver qual que é a forma melhor de abrir essa caixa, sabe que aqui no canal eu sempre tenho dificuldades né cara, de abrir caixas aqui, agora eu consegui, deixa eu pegar a papelada aqui, deixar essa caixa, essa caixa aqui, então pessoal, isso aqui, vamos ver o que que tem aqui dentro, deixa eu ver isso aqui, é uma caixinha, bem baradinho, bem organizado, nossa cara, aí pessoal, em primeira mão aqui no canal, vou mostrar pra vocês, pan pastel, eu acho que a maioria de vocês nem sabem o que que é isso aqui né cara, pan pastel, então pessoal, pan pastel, ele é tipo como se fosse um pastel, ele é um pastel seco né, ele é um pastel seco, e aí cara, o que acontece, vocês não sabem, vocês não sabem o que bacana, as técnicas que dá pra realizar com esses materiais, aqui ó, veio outra caixinha aqui, é, esse material aqui, esse pan pastel, é, ele é um material né, uma, uma, meio tipo manualzinho aqui ó, deixa eu abrir pra vocês verem, cara tem cor pra caramba esse negócio, olha, olha isso aqui, meu Deus do céu, ó, e você acha que é um, que é uma coisinha pequena, na hora que você vai ver cara, o negócio é tipo grande pra caramba, ó, olha aí, tem até um desenho feito ó, bem legal ó, tipo uma coruja né, feita com o pan pastel, bem legal isso aqui né, uma coisinha simples e tal, mas tipo um sussu manualzinho ó, tem uma outra arte aqui ó, que foi feita com o pan pastel, então aqui é o seguinte, eu comprei esse set aqui, isso aqui, isso é mais ou menos as cores primárias né, dá até pra abrir aqui, deixa eu ver como que eu destaco essa cor de baixo, acho que as duas estão juntas, é o amarelo e o vermelho e o azul e o preto, aqui eu já tenho praticamente todas as cores que eu preciso né, e aqui, tem as ferramentas, que isso aqui cara, é tipo uma borracha sabe, é uma, é um pincel né, pra você espalhar, tem os outros aqui pra você fazer, realizar as técnicas, olha que legal, você tem aqui até macio cara, isso parece EVA, vem outros também ó, extras ó, não só um, cara, o que acontece pessoal, vou mostrar pra vocês aqui no tablet, ó, eu tô gravando umas aulas aqui, ó, eu tô gravando umas aulas aqui, de um curso de aerografia, mostrar pra vocês a imagem de longe, tô gravando um curso de aerografia, texturas hiperrealistas, vou mostrar pra vocês aqui no tablet, é, as imagens de um trabalho de um artista polonês, colega aí, né, polonês, o nome dele é Paul Albert, Albert, Paul Albert, é, esse artista, ele usa esse material aqui, e ele, e ele faz pessoal, ele faz, é, ele, ele faz a aerografia, é, ele faz a aerografia, ele, ele, ele usa, essas, as técnicas usando o pão pastel, e usando o aerógrafo, vocês vão entender na hora que vocês verem o trabalho dele aqui ó, cara, é muito top pessoal, as imagens vão abrir aqui ó, pra vocês verem, tá vendo pessoal, isso aqui é o trabalho dele ó, que ele faz os trabalhos dele ó, usando o aerógrafo, e ele usa o pão pastel, olha os trabalhos do cara pessoal, olha aqui os pão pastel, tá vendo ali ó, no fundo, olha esse trabalho que ele fez com aerógrafo e pão pastel, cara, é uma técnica mista muito top pessoal, muito top mesmo, tá, olha isso, olha os detalhes do trabalho dele, tem mais outros trabalhos que ele, inclusive, inclusive, eu acho que naquela revista que eu tenho aqui, de aerografia, aquela revista alemã, tem uns trabalhos dele também, que ele faz usando os pão pastel, o nome disso aqui é pão pastel, tá pessoal, então, é, esse, esse material, que é o material que eu vou explorar, aguardem que eu vou fazer trabalhos com técnica mista, usando o aerógrafo e usando o pão pastel, são pastéis extremamente pigmentados, eu gosto de trabalhar só com coisa assim, sabe pessoal, de primeira linha, coisa extremamente pigmentada, e aí eu vou trazer pra vocês um vídeo aí, depois, mostrando pra vocês, esse material aqui, em ação, junto com o aerógrafo, vou fazer uns estudos, pretendo também lançar workshops, usando, ensinando a usar esse material, tudo isso aí, pra contribuir, cada vez mais, para o avanço, né, e o entendimento da técnica da aerografia, que é tão difundida, né, tem tantas opções, tem tantas coisas que você pode usar com aerógrafo, que é muito legal, lápis de cor, por exemplo, eu fiz essa arte aqui ontem, eu fiz essa arte aqui ontem, eu mostrei pra vocês aí no canal, eu fiz essa arte aqui usando aerógrafo, usando lápis de cor, olha aí que legal, né, usando a tinta da DecoArt, então cara, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu procuro me aprofundar bastante naquilo que eu faço, sabe, se eu puder conhecer outras coisas, outros materiais, outras técnicas, pode ter certeza que eu vou estar conhecendo, cara, não sou aquele cara acomodado, que fica só usando um tipo de tinta, fica só usando um tipo de aerógrafo, só um tipo de superfície, não, eu gosto de explorar todas as possibilidades, a aerografia não é chamada, conhecida, a arte das possibilidades, então vamos explorar as possibilidades que tem, né, então é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse unboxing aí, desse vídeo no canal, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, sempre eu vou estar trazendo aí, né, as melhores informações, a respeito da aerografia, um abraço a todos vocês e até mais.